Legendas por TIAGO ANDERSON 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 CIDADE NO BRASIL �,�,AU,AU! Por mais não! Mãe! Não pode ser! Sabe, você não está na minha cabeça? Não é, você não pode ser! Você deve ter que roubar! Eu vou te botar no meu lado! Eu vou te botar no meu lado. É isso mesmo! Você não está viajando na maionese. Você está viajando na maionese? Viu, vai! Vem abrir em pé! Chegaram certos. Que Deus te abençoe. Se o carrinho tem um golpe de acaso. Se você quer me derrubar, eu posso ser devido. Não vou ter certeza que não vou. Se eu desce, vamos tá. Hum, tem dois ali. Vamos acabar com o nosso boss aí. Caramba. O que é isso? Nossa, o Hortans vai morrer. Tá bom. Eu vou fazer. Mano, não tem que sair daqui. O que que eu tô fazendo? E o menino que tá doente? Au. Au, 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 au. Valeu. Uma água, filha da mãe. Eu recordaria sim. Não, os caras vão pegar dessa vez. O que aconteceu, hein? Fiz merda. Não, só fiz merda. Entrei na torre dos caras e falei, ah, vou cruzar o caminho aqui. Eu vi, uh, árvores. Silvana joga bem, né? Que grito foi esse? Eu vou pegar o meu, um dos caras. Não, é um dos caras. Um dos caras. É um dos caras. É um dos caras. Um dos caras. É um dos caras. É um dos caras. É um dos caras. E aí e lá e você tem que é um mais fácil é triste Não está. O que foi que estão aqui? Você vai ter que ir lá embaixo. Você vai ter que ir lá embaixo. Você vai ter que ir lá embaixo. E aí? Colete tributos. Receba minha benção. Você lutou bem para os guerreiros. Filho da Mãe. Você lutou bem para os guerreiros. Você lutou bem para os guerreiros. Não esquece de perder nenhum problema. Você lutou bem para mim. Vamo em frente! Abate-te! Ae, AIDS! Boa! Vamos pegar os mercenários! Por vindo! Ae, AIDS! Continuem lutando, guerreiro! Ae, AIDS! Você morre! Ae, AIDS! Ae, AIDS! Ae, AIDS! Ae, AIDS! Ae, AIDS! Estou fechando! 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 Os Espíritos sorriram. Os Espíritos sorriram... Faz merda e caga no time. Vamos em frente! Fugiu? 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 Que tempta! Fugiu? 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 E aí? Fugiu? Hum... R$320-11,00 Vá! Alguém! Há dois milhares de nível. A Sônia, quando vai pegando um nível, ela vai ficando muito forte. Sim, isso daqui é porradeiro. Acho que ninguém deseja estar do lado disso aqui. Foda que a defesa dela são os dois últimos níveis que ela pega. Um é o escudo, o outro é a redução de dano. Vejamos quem coleta trínegos e eficientes. Uma vitória gloriosa. Bárbara é Número Bate confirmado Minha bênção Alguém teria que morrer. Montreva-se! VAMOS? VAMOS O VAMOS O różnych Não fiz nada. Deve ser o asiático. Deve ter chegado com um servidor coreano e falado, não, vamos bater nesses nubes aqui, americano. Ah, South America? Parece legal. Deixa eu ir lá. Já vimos que Troll não é pra mim. Você? Se eu estava ocupado, eu vendeu mesmo morrendo? Bom, senhores. É isso, vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Flows.